Direitos autorais no YouTube, quais os cuidados que eu devo tomar e como funciona afinal de contas esse assunto para que eu não tenha problemas no meu canal? Vem comigo e eu vou explicar isso para vocês de uma forma bem simples. Fala meus queridos e queridas Ubtec, tudo beleza com vocês? Galera, Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia e nesse vídeo como eu falei para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre direitos autorais no YouTube, galera. Esse aqui é um vídeo da série Dicas para Youtubers, tá? Tem vários outros vídeos nessa série. Se você não viu, clica aqui onde está aparecendo a playlist para que você possa ver todos os vídeos e tirar suas dúvidas aí em relação ao canal do YouTube, seja você estiver começando o seu canal ou se você já tem o canal, é sempre bom a gente se informar um pouquinho sobre esses assuntos. Bom, meus queridos e queridas, é o seguinte, direitos autorais no YouTube, esse é um assunto que gera muita dúvida, principalmente porque o que envolve questões jurídicas, questões legais, é meio obscuro, né? A gente nunca sabe muito bem exatamente o que que pode ser feito, o que que não pode ser feito. Primeiramente, vamos ao conceito de direitos autorais. O que que é um direito autoral? Nada mais é do que o direito que uma pessoa tem alguma coisa que ela criou, seja música, seja vídeo, seja uma imagem, seja o que for. Toda pessoa que cria alguma coisa, se alguém for utilizar aquilo que foi criado de uma forma normalmente comercial ou ganhar dinheiro em cima daquilo, ela precisa pagar alguma coisa para o criador ou pelo menos ter uma autorização. Então é um direito autoral que essa pessoa possui sobre aquilo que ela criou. Imagina só você, por exemplo, no seu canal do YouTube, fez um vídeo bonitão lá, não sei o quê, teve um belo de um trabalho, montou luz, gravou, fez roteiro e tal, postou no seu canal, beleza, monetizou bonitinho, tá ganhando seu dinheiro lá. Daqui a pouco, um dia, você descobre que o seu vídeo tá num outro canal de uma pessoa que você não conhece, o cara fez o upload do seu vídeo e postou lá como se fosse dele e tá ganhando dinheiro em cima daquilo. Você vai ficar bem incomodado, né? Pô, você que trabalhou para ganhar aquele dinheiro, você que criou aquele conteúdo e tem uma pessoa ganhando dinheiro de graça em cima de você, isso não é justo. Exatamente aí, galera, aí que tá o problema dos direitos autorais, tá? Muitas vezes a gente fica irritado com essa coisa de direito autoral porque, ah, eu não posso usar uma música que o YouTube bloqueia meu vídeo, eu não posso colocar uma parte de um vídeo que o YouTube bloqueia meu vídeo, não sei o quê. É por causa disso, galera, porque o YouTube, o que que ocorre? Ele tem uma inteligência artificial aonde ele vai identificar o conteúdo que você tá usando dentro do seu canal, seja música, seja vídeo, seja imagem, seja o que for. Normalmente, os maiores problemas que a gente tem é música e vídeo de outros criadores ou de outras marcas. Então, se você, no seu canal do YouTube, você muitas vezes coloca um vídeo de fundo que tem um direito autoral, o YouTube, ele vai tomar alguma ação, ele vai bloquear ou ele vai desmonetizar o seu vídeo. Isso vai depender muito do que o criador exige do YouTube. O que que eu quero dizer com isso? Esteja a gente falando de pessoas que fazem vídeos, né, de criadores de vídeos ou de músicos, de pessoas que têm direitos autorais sobre músicas, gravadores, etc e tal, o que que acontece? O YouTube, a gente tem, por exemplo, a música da Beyoncé, tá? O que que acontece? A gravadora da Beyoncé vai falar pro YouTube, olha, essa música, ela pode ser utilizada, ela pode ser monetizada, a pessoa pode utilizar sem problema nenhum, ou não, ou eu quero que se alguém utilizar essa música, eu receba os lucros da pessoa, ou que metade fica com a pessoa e metade fica com a gravadora, ou que o vídeo seja bloqueado e que a pessoa tome um strike, por exemplo, não sei, alguma coisa mais drástica. Quem vai decidir o que deve ser feito é o criador do conteúdo, é o detentor desse direito, tá? O YouTube oferece algumas opções, então ele já deixa lá, é, programado que se alguém utilizar a música da Beyoncé, sem autorização, obviamente, né, da gravadora, o vídeo deve ser bloqueado, ou o vídeo deve ser desmonetizado. Então, é basicamente a pessoa dona desse direito que vai decidir, como eu falei pra vocês. O que que ocorre? Quais são as opções que você tem? Se você falar pra mim, mas Felipe, eu quero usar uma música legal no meu vídeo, eu não consigo. Infelizmente, não existem muitas opções. A opção, normalmente, que a galera utiliza é o quê? É fazer parte de uma network, onde você tem músicas um pouco mais, vai, famosas, digamos assim, com direitos autorais que te permitem utilizar. Então, se você estiver naquela network, você vai ter uma biblioteca disponível e você pode utilizar aquelas músicas. Isso varia muito da network. Essa é uma solução. Qual que é a outra solução, que daí é praticamente quase impossível? É você pegar, realmente, a autorização com a gravadora, pra utilizar aquela música. Normalmente, as gravadoras não autorizam, então você vai ter muita dor de cabeça. Mas se você gosta, digamos, de alguém que tem uma música, algum amigo seu que é DJ, que fez a música, que é criador da música, você pode pedir, por exemplo, autorização pra ele e utilizar. Nesse caso, não teria problema, tá? Mas quando a gente fala de coisas grandes, normalmente é muito difícil. O YouTube, ele também tem uma biblioteca de músicas com direitos autorais livres. Então, você pode entrar lá, baixar e utilizar aquelas músicas sem problema. E não se esqueça, galera, qualquer parte de som de música com direito autoral que saia no vídeo, o YouTube pode bloquear. Então, se você estiver no seu carro, gravando um vlog, e estiver tocando uma música de fundo na rádio que tem direito autoral, o YouTube pode detectar isso e bloquear o seu vídeo ou desmonetizar. Então, tem que ficar muito esperto com isso. E em relação a utilizar vídeos de terceiros, tá? Isso eu já tive muito problema. O que que acontece? Quando você, por exemplo, eu fiz um vídeo falando sobre o Nintendo Switch, que é um videogame da Nintendo, eu peguei partes, partes, tá? Do vídeo da Nintendo e coloquei no vídeo enquanto eu estou falando sobre o assunto. Eu sempre faço isso. Eu uso as partes do vídeo pra ilustrar. E aí, o que que acontece? Muitas vezes as empresas que criam esses vídeos, ou até a marca, por exemplo, no caso da Nintendo, eles vão lá e abrem, digamos assim, uma contestação e solicitam o direito daquele vídeo pra eles. Então, o que que aconteceu nesse caso da Nintendo, por exemplo? Coloquei e o YouTube foi lá e falou que eu não poderia monetizar aquele vídeo, que a monetização do vídeo estava desativada porque a Nintendo não permitia vídeos monetizados com aquele conteúdo. O que que eu fiz nesse caso? Eu peguei e diminuí os trechos na minha edição. Eu tava usando trechos com mais, acho que, de 10 segundos. Tinha um trecho que dava mais de 10 segundos. Então, o YouTube mostrou pra mim qual que era o trecho que tava sendo contestado. Eu reduzi aquele trecho e meu problema acabou. Mas, existem outras, às vezes, produtoras de vídeos que questionam mesmo que você utilize pedaços pequenos. E aí a gente tem duas vertentes, tá? Primeiramente, por que que eu utilizo os vídeos dessa forma? Porque existe uma lei americana que permite isso. E isso se chama Fair Use. O que que é Fair Use? É o uso justo de conteúdos de terceiros, mesmo que esse conteúdo seja protegido por direitos autorais. Então, por exemplo, esse vídeo da Nintendo que eu fiz, eu coloquei partes de vídeo que foram feitos, que são de direitos da Nintendo, mas eu criei um conteúdo, eu apareço no vídeo falando, eu coloquei ideias que são minhas ideias, é um roteiro meu, expondo uma ideia sobre aquele assunto. Então, os vídeos, eles servem só pra ilustrar. O vídeo não é o tema principal. Essas partes dos vídeos, elas não são o tema principal do meu vídeo. Se eu pegasse e colocasse o vídeo inteiro da Nintendo ali e falasse algumas palavras só, ok, isso não é Fair Use. O Fair Use, a definição é que você utilize produtos que têm direitos autorais, imagens com direitos autorais, desde que seja pra ilustrar, pra falar sobre notícias, que seja um produto de criação sua, que era esse caso. Então, eu já tive, gente, casos de utilizar imagens, por exemplo, no vídeo da Amazon, recentemente que eu fiz, o da Amazon Go, que é um vídeo que eu mostro parte de como funciona o produto da Amazon, que é um vídeo que foi feito por uma empresa que faz vídeos pra Amazon. E aí, quando eu postei o vídeo, são partes curtas que eu utilizei do vídeo, foi a mesma coisa, eu tive uma contestação de uma empresa alemã, que se dizia detentora daquele vídeo. Eu abri uma contestação, você pode daí abrir uma contestação no YouTube, abri essa contestação e falei que era Fair Use, que eu tava usando de uma forma justa o vídeo, que era apenas pra ilustrar e pequenas partes. Foi retirado, a empresa foi lá e retirou a contestação e meu vídeo foi monetizado de novo. Tem muita empresa aí que eu vejo no YouTube, gente, que eles fazem, que assim, às vezes eles não são detentores do direito do vídeo, que eu acho que esse foi um caso da Amazon, mas eles se colocam como detentores, eles vão lá e pegam a sua monetização, eles questionam como se eles fossem criadores do vídeo e aí sua monetização vai pra eles. E eu já vi muita gente falando na internet que tem, vai, pessoas que fazem isso, que não são detentoras do direito, mas por quê? Porque poucas pessoas contestam e aí essa pessoa acaba ficando com lucro. Então tem que ficar esperto com essas coisas. Você tem que ter o bom senso de utilizar material com direito autoral, quando a gente fala de vídeo, que seja pra ilustrar, baseado no Fair Use, como eu falei pra vocês. Não adianta você querer colocar o vídeo inteiro e falar que você tá fazendo Fair Use. Isso não é Fair Use. Então, na questão dos direitos autorais, galera, tem muito também a questão do bom senso e da pesquisa. Dependendo do assunto, dependendo da situação, você vai ter que pesquisar, às vezes você vai ter que buscar autorização direto com a empresa pra poder utilizar aquele material. Em questão, eu tô trazendo dois exemplos que são os mais básicos pra YouTube, que é vídeo e música, que é o que a gente utiliza mais. Então se você, por exemplo, um dia tiver algum problema com um vídeo que você fez e você utilizou parte de vídeos pra ilustrar, conteste, desde que você esteja fazendo Fair Use. Você pode abrir uma disputa no YouTube, colocar lá o que você tá questionando e contestar. Eu já fiz três vezes isso e as três contestações de Fair Use que eu tive, eu ganhei a disputa, tá? Porque realmente fazia sentido. Então tenha sempre bom senso, o YouTube não perdoa direitos autorais, tá? Música principalmente. Então se você for utilizar um material que é de direito de alguém, tome cuidado, pesquise e utilize ele de forma correta, tá? Eu reforço que o Fair Use é uma das principais ferramentas que a gente tem de segurança pra poder utilizar materiais de terceiros, beleza? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi um overview pra vocês terem um pouquinho mais ou menos de noção de como funciona, mas é óbvio que sempre pesquisem, porque tudo que envolve questão jurídica não é muito simples. Tem que dar uma pesquisada, tem que dar uma entendida, dependendo do que você for trazer pro seu canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de ver os outros vídeos da série e os outros vídeos do canal, porque tem muita coisa legal pra te manter informado aí sobre tecnologia no seu dia a dia, beleza? Eu sou o Decker, até o próximo vídeo, valeu e um abraço galera! Música